E aí amigos, prazer estar mais uma vez né, estamos aqui no sítio Alto Alegue, Crato meus amigos Certo, aqui no Crato, vou mostrar aqui essa propriedade top para vocês hein, 303 hectares com 3 casas, poços, açude e rica em água viu, a gente vai mostrar, ela é bem grande a gente vai mostrar aqui as casas, os poços, açude, curral, ela é toda cercada viu, não tem como andar nela toda que nem vocês sabem, pra gente andar a pé é um pouco meio, meia grande, mas terra toda macia viu, toda tratorável top demais, certo, água aqui, riquíssima em água, a gente vai mostrar um pouco aqui do que tem na propriedade ok o precinho que cabe no seu bolso, é, escriturada viu, o rapaz aqui cria abelha, dá pra vocês ver aí ó, cria abelha a gente vai começar a mostrar logo pra ela aqui, certo, a gente vai mostrar as casas, poços e as terras é desse estilo aqui ó terra boa de milho ó, plantou milho aí na frente ó, muito boa viu, começando na chapada as terras tudo é macia né aqui tem galpão ó, certo, galpão ó, material dele mexer com abelha casa de roça né, é assim mesmo, vamos entrando aqui e mostrando ó, muito pé de planta ó, bem situada né ó, ó, graviola tem com força ó, abacate, manga, pinha, e tudo um pouco hein, muito pé de coco né vamos entrar aqui, numa das sedes né, ó, que é só casa de roça mesmo meus amigos ó, uma pia com balcão bem bom né, que não mora ninguém, tá uma bagaceira danada, mas é assim mesmo né, ó banheiro, uma sala ó, quarto com janela ó, aí ó, e é só uma reforma, pequena reformazinha, fica top hein ó, mais quarto ó, tudo com janela certo muito boa mesmo, 303 hectare com água que não falta, poço e outra meus amigos, poço aqui dá rasinho viu, 80 metros aqui já dando água aqui tem rapaz que trabalha com abelha ó certo ó ó tem o feijão ó o bom do sítio é isso, fartura né ó ó ó meus amigos, aqui ele tá batendo a sementinha de capim ó capim brequeária né, ó ali ó colhendo a semente ali tem uma cisterna certo é o brequearinha né é o brequearinha é o brequearinha dá melhor na serra dá melhor né aqui o gado como todo esse aparelho dele ele é mole ele é mole o brequearinha gigante ele é tem aquele tamanho duro né sim o brequearinha né isso é ó aí meus amigos, aqui ele bota pra secar aí quando chega o inverno é só correr pro abraço, plantar cimento top demais eu mostrei pra vocês lá a colheita do brequearinha né é a minha araripina aqui é uma capelinha meus amigos ó tipo uma capelinha né ó pessoal aqui são devotos né devotos do padrinho Ciso os terrenos é assim meus amigos as terras é tudo macia viu ó ó verdinho que dói na vista né aqui um curral curralzinho de arame mais bom né descer aqui pra frente da propriedade olhando ele plantou as mangueiras ó milho energia boa ó ó você trabalha com abelha também meus amigos dá muito bom trabalho com abelha é que eu tô vendo bastante florada viu tempo do mel top demais hein as mangueiras da principal aqui meus amigos ó a principal aí ó passa aí certo aqui pra PS585 dá 20km também né muito perto vou mostrar aqui um açude depois a gente vai lá na outra casa e mostra o poço né pra quem eu não falo pra você que a gente rodar na terra toda teria que ser com drone né 303 hectares é muito muita terra certo um açudezinho bem bom bem bom os gancinhos ali tão lá né na beira da água ó tomando um banhozinho né olha os gancinhos ali ó os gancinhos como eu falo pra vocês né o recurso hoje água né e essa região é ela é riquíssima né em água certo bastante água tem que se farraçudo nesses aqui ó que nem poço poço você fazendo ele é bastante raso né 80 metros a gente vai ter aqui a gente sobe lá pra outra as outras sede e eu mostrar o poço pra vocês ok só pra vocês ver que a terra é bem produtiva mesmo aí ele plantou milho ó milho já tá seco né aí o poço fica pra cá a gente vai seguir e as outras as outras casas que pega três casas todos cercados escriturados top demais trato ceará meus amigos os gancinhos ali na beira da água a gente vai voltar pra lá e mostrar mais detalhes né como é que eu falei pra vocês uma propriedade dessa daqui é a gente que usa barreiro ele vai usando o gado e ficando bebendo dentro mas aqui ele o rapaz parece que não cria gado ele não principalmente aqui nessa nessa localidade ele não colocou gado mas colocando ele vira um como diz o ditado um pote né não seca assim fácil um lugar bom bem localizado não é se dizer assim perto da cidade demais né porque 18 a 20 km é uma distância boa não é tão longe da cidade nem perto aqui é a entrada viu uma estradona boa aí passa aqui certo e aqui dá acesso a várias fazendas que tem pra frente depois caso você interesse e querer ver a gente mostra o mapa certo aí você vê as fazendas a ver tudo aqui tem plantação de milho já plantaram soja também nessa região né região bastante agila você pode ver ó bem agilosa certo tem essa areia aqui porque é um d'água escorre mas bem agilosa mesmo ó os maracujá aqui dá por conta subindo nas cercas ó os maracujá certo é uma das sedes aqui agora a gente vai partir lá pra outra certo mas fica tudo dentro da propriedade olha meus amigos aqui é do terreno viu aqui nós chegamos na outra sede ali ó fica pertinho certo olha aqui ó aqui era tudo capim que só você dá uma roçada ó baixo viu pra fazer cisterna calçadão aqui tem dois né que eu vi ali tem um ó 60 mil litros que é um que é o caçadão escorre água pra lá cisterna lá é um depósito d'água né quem não conhece cisterna mesmo ali tem outro ó toda cortada de energia certo energia por dentro de toda propriedade certo aqui pra você criar boi ou plantar top demais aqui se apertar muito pra tirar dois safrinhas de milho tranquilo né olha aqui muito capim tinha muito muito mesmo porque com passado o tempo eles não ligaram mais né é deixaram tomar de conta o mato né mas é aqui você pode meter o trator ó roçar certo roçar aqui fica top demais e largar pasto né pasto plantar não é mata bruta dá de roçar certo a maioria da parte da terra roçando resolve aí segue aí meus amigos aqui a gente vai voltar ela segue aqui longe muito longe mesmo aí aqui a gente vai voltar pra sede ali mostrar a outra sede né porque a terra que eu falei pra vocês não tem quase o que mostrar porque tá toda assim ó capoeirinha baixa né capoeira baixa mas é bem agilosa você pode ver ó a argila certo ali ó a sede que a gente vai certo propriedade muito boa que a gente vai pisterna são dois já vi dois grande e dois pequeno a água você pode ter certeza que não vai faltar né prontinho de palma bastante gaviola as galinhas ali a cisterna já se levou a lá Essa aqui ele pegou uma baixa Aqui é a outra sede Aqui a gente vai descer pra lá A outra aqui tem o poço Mas todas vem água pra cá do poço? Tem água encanada, né? Do poço Certo Maravilha Vamos saindo aqui na estrada pra ir pra outra sede Só que fica tudo colado, viu meus amigos? As 303 hectares, certo? Bem cercadozinho Vamos saindo aqui na estrada principal Certo? Aqui pode colocar a boda ovelha, pode? Nesse lado aqui? Pode Pronto, meus amigos Estamos chegando aqui na outra sede, viu? Como eu falei pra vocês Não dá de filmar todo Porque O vídeo fica muito longo, né? Mas vocês estão vendo aí, ó Aí, ó A casa Sombra muito boa O poço fica aqui, viu meus amigos? Vamos mostrar agora o poço Casinha nova, né? Aí o poço, né? Pronto, meus amigos Aqui onde fica Deu com quantos metros o poço? 80 metros Aí foi até 100 Pra 20 Desfiltro, né? Sim Olha aí, meus amigos Eu falo pra vocês que é água aqui da raza, viu? Certo? Aquele ferrão plantio de maracujá Aí pertence ao teu irmão aí, né? É isso aí, meus amigos Vamos encerrar por aqui o vídeo Se você tiver interesse, viu? Em adquirir essa maravilha, né? 303 hectare Top demais Pra você plantar, criar Vai ficar a seu critério, viu? Aqui pertinho do crato, né? Pertinho da PS585 Vai dar 18 km pra PS585 Tudo bem cercado Essa parte aqui que eu mostrei Você dá até de criar bode, né? Se você tiver interesse Entre em contato conosco aí Que a gente Negocie, ok? O contato vai ficar fixado No primeiro comentário E na descrição mais informação Valeu? Um forte abraço A todos vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu, meus amigos Fui!